bom pessoal iniciando aqui mais um vídeo tutorial e nesse vídeo trago mais um vídeo da sequência do roteador da intelbrise o rf301k esse é o roteador aqui da foto e dessa vez eu estou ensinando como fazer a atualização de firmware nesse roteador então vamos lá estou conectado e acabo já vou acessar agora ele na interface do navegador 10.0.0.1 botar a minha senha que ele já foi configurado minha senha de acesso estou na interface de configuração do roteador então se de cara não aparecer essa mensagem uma nova firmware está disponível você vai fazer o seguinte procedimento não vou atualizar aqui se não aparecer essa mensagem de cara você vai vir bem aqui você vai ver essa versão aqui no caso a minha tem um 1.0.7 e vai vir bem aqui ó configurações do sistema lá embaixo tem aqui ó configuração do sistema atualizar firmware certo aí vem aqui atualização online atualização online ele vai procurar se tem alguma atualização disponível e vai mostrar certo então vou atualizar aqui firmware atualizar agora vai baixar tá baixando a firmware esperar terminar de baixar bom tá terminando aqui de atualizar a firmware do roteador 90 e 100% certo agora está reiniciando o roteador para aplicar todas as configurações certo pessoal já reiniciou já foi atualizado vou acessar agora o roteador para ver qual foi a firmware que está agora já está certinho 1.1.1.0 está com nova firmware certo pessoal então é muito simples para estar fazendo a atualização de firmware desse desse roteador e é isso deixe seu like deixe seu comentário se inscreve no canal se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários se tiver algo a perguntar algo a dizer pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todos os comentários é isso até o próximo vídeo pessoal